Em 2009, Diogo Sousa começou a dar os primeiros passos no mundo da música. O jovem natural de Arcos de Valdevez tem agora 21 anos, é DJ e tem aproveitado os últimos tempos em estúdio para apostar em novas criações. A minha história começou com apenas 10 anos de idade, onde conheci um primo meu chamado Flávio Pereira, que também era DJ. E basicamente eu cheguei a vê-lo passando para aí 3 anos, eu comecei a vê-lo a ir tocar ao Inso de Vez. E como é que é de explicar? Comecei a ganhar o bichinho, ele começou-me a pôr o bichinho. Portanto, também conheci o DJ Luís Canossa, o DJ Jorge Araújo e Pedro Mendonça. Neste momento são os 3 que me estão a dar o maior suporte e que estão a acompanhar todo o meu percurso. Tenho agora o apoio das Coroela e estou agora também a ter o apoio do DJ Esputo de Coroela. E pronto, estivemos construindo este caminho passo a passo. No último ano, devido à pandemia, as atuações ficaram em suspenso, mas o jovem continuou a lançar novos trabalhos musicais. Agora, durante a pandemia, tenho a dedicado a maior parte do tempo tendo sido a estúdio. Tenho criado algumas novas músicas, como criei a Belleding, que foi suportada até pelas Coroela. E agora tenho outro novo projeto, também foi suportadas por ela e pronto, irá ser lançado brevemente. Vou fazer um álbumzinho com 12 músicas e esse álbum vai ser lançado agora breve. Agora, a grande parte do tempo em estúdio, a pandemia tirou-me uma coisa, mas deu-me outra. Antes não tinha assim tanto tempo, tinha que preparar as minhas sessões todas para os fins de semana. Agora, com mais tempo, consegui criar mais músicas e com melhor qualidade. Estou agora a preparar um álbum. Esse álbum vai conter 12 músicas, em que vai ter que já conta com algumas músicas já prontas e que já conta com o suporte das Coroela, que são, neste caso, das melhores duplas do mundo de femininas, DJs. No mundo da música, desde os 9 anos de idade, Diogo prepara-se agora para lançar um álbum e promete mais novidades em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho